Ó, não é balela, viu? Porque nunca foi fácil. Uma eliminação precoce na fase de grupos da Libertadores acabou nos jogando pra Sul-Americana. Passamos, então, do Universitário do Peru nos playoffs, com duas vitórias, uma em casa e outra lá no Peru, com direito à confusão, treta, com o Rian mostrando a camiseta pra torcida. Vencemos o News Old Boys em casa e batalhamos na Argentina para passar das oitavas de final. Sim, o jogo foi ruim na Argentina, mas seguramos um empate de 0x0 e lutamos contra tudo, contra todos. E contra o racismo. E passamos das quartas de final com o sufoco danado. Vencemos em Itaquera por 1x0 com o gol do Gil. E na Argentina, em um jogo horroroso, perdemos a partida por 1x0, mas o gigante Cássio nos pênaltis nos salvou. E na primeira batalha da semifinal contra o Fortaleza na Neoquímica Arena, não foi exatamente o que esperávamos. Nunca foi fácil e nunca será. Empatamos em 1x1 com o Fortaleza, com o gol de Uri Alberto, e um time apático de Vanderlei Luxemburgo. Mas agora teremos uma nova chance. Trocamos de treinadores, estamos com os nossos titulares descansados, e vamos para mais uma guerra. Foi dura a batalha até aqui, mas deixaram a gente chegar. Agora vamos com tudo, lutar pela vaga na final. Vai na raça, vai na fé, e vai, Corinthians. Faltam dois jogos, fiel.